O meu nome é William Steve Batista, estou como diretor-geral do treino de Andrade Azul, onde, através do núcleo de ensino e profissionalização dessa unidade, em parceria com o IEF Sul de Minas, Campos de Machado, está sendo ofertado entre os meses de maio a julho deste ano o curso de eletricista e manutenção predial de baixa tensão para 14 indivíduos privados de liberdade. Eles estão tendo a oportunidade de fazer esse curso, receber essa qualificação com certificação para estar atuando no mercado de trabalho após o cumprimento das suas penas. Tanto os policiais penais, quanto a área administrativa e atendimento, que têm empenhado para que nossos trabalhos sejam desenvolvidos, tanto na parte da segurança quanto na ressocialização. Legenda Adriana Zanotto